Olá pessoal do canal do Ataíso Alves, aqui quem fala é o JC Design da A-Design E hoje meus amados estaremos ensinando como fazer este cartaz de ceia Bem simples e prático, usando dois aplicativos O PS e Touch juntamente com o Fotoeditor Vamos estar indo primeiramente ao aplicativo Fotoeditor E de lá estaremos fazendo o texto, depois usando o aplicativo PS Touch Para poder estar fazendo a montagem Primeiro vamos iniciar pelo texto, de ceia do senhor Vamos digitar Confirmando como que está lá, para não sair nada errado A fonte que estarei usando é esta daqui, Chantle Vamos estar usando esta Aqui amados, vamos estar agora indo em mais Imagem E vamos estar colocando uma textura Que eu já fiz, né Uma pasta separada Vamos estar colocando uma textura Nesta textura, não deixarei ela desta maneira Vou vir aqui, onde tem essas estrelinhas Nenhum Barra de rolagem até o desfoque Vou desfocar Esse desfoque aqui Já vou estar aplicando Vou estar olhando, né Manter a proporção, está tudo ok Vou estar mantendo esse desfoque Aí aqui, três barrinhas Modo de mesclagem Modura Antigo Multiplicar Pronto Aqui o nome ceia Já foi feito Vou estar Salvando Vou ir parte por parte Para que os irmãos venham a entender e compreender melhor Agora vou fazer o nome Senhor Vamos estar usando uma tipografia diferente No nome senhor Vamos estar usando a senha Spartrell Senhor Já vou estar salvando Também Agora vamos para o outro texto Agora vamos estar colocando o horário e o nome da igreja Já para quando a gente já for para o PSTouch Já está tudo organizado Nossa ceia vai estar acontecendo no domingo As dezoito e trinta Esse padrão de data que eu vou estar usando aqui Você pode estar escolhendo o outro padrão também Vamos usar a mesma fonte do nome ceia Aqui vou estar diminuindo Já colocando aqui no topo Que é o local aonde eu quero Que a data vai ficar Vamos Para o nome da igreja Só confirmar aqui Para que a gente não venha Estar usando muitas fontes Vamos estar Igreja evangélica Renascer em Cristo É sempre Bom lembrar os irmãos Que não é bom estar colocando muitas fontes no seu trabalho Quanta menos fontes você usar Melhor Avenida Bernardo Saião Quadra 5 Lote 6 Parque São Jorge Na cidade de Inhumas Goiás Vamos baixar aqui Centralizei Vou estar salvando Os textos Já estão feitos Agora Vamos para o aplicativo PS Touch Está voltando aqui Documento em branco Vamos estar criando Um novo Documento Para estarmos Fazendo Esta arte Em camadas Mais Camada de foto Biblioteca de foto Como eu já tenho a pasta Já deixei a pasta feita É muito bom Você separar Todos os seus Os seus backgrounds Os seus efeitos É sempre bom Você deixar em ordenado Por pasta Que aí fica bem mais prático Ceia Aí aqui eu tenho Alguns Né Background Aqui eu vou estar Escolhendo Esta textura Para estar colocando Né De fundo Abrir ela Tamanho que eu quero Vou em FX Efeito Gauss E vou colocar ela Na textura Que eu desejo Né Agora vem Camada Camada mais Camada de foto Biblioteca de foto Como você já deixa Tudo preparado É sempre bom Você já deixar Todas as imagens Já baixadas Né Para que você Não venha ter Dificuldade Né Vamos colocar um Atenuar Aqui Né Vamos em Atenuar de novo Vamos aqui Na lateral Vendo que eu deixei A setinha Do atenuar No meio Para que Quando eu vim Fazer Tudo aquilo Que eu desejo Né Já venha Estar focalizado Pronto Aqui você já está Com o seu fundo Preparado Ora Vamos aqui Mais Camada mais Biblioteca de foto Vou no nome Ceia Adicionar Já tenho Aqui Vou aumentar Agora eu vou Pegar o nome Senhor E como vocês Podem observar No anterior Que eu mostrei O nome Estava Entrelaçado Um no outro E aqui nós iremos Fazer A mesma Coisa Né Vou vir aqui Que aí você já Ajusta Da maneira Que você Deseja Ok Quero ele Desta maneira Aí eu vou Vim aqui Na camada Do nome Ceia Vou selecionar A camada Ceia Vou vir aqui No lapis Selecionar Fixo Depois Deixa eu Aumentar A luminosidade Aqui Pra ficar Mais legal Da gente Estar vendo Vou vir Na camada Do nome Senhor Vou puxar Um zoom Aonde eu quero Que ele fique Por trás Eu vou Vim aqui Na borracha E vou Estar Apagando A parte Que eu quero Que apareça Por trás Né Pronto Tiro A seleção Da borracha Venho Aqui Seleciono A borracha Novamente Tiro Tiro Da borracha Lapis Cancelar Cancelar Seleção Pronto Tá vendo Eu Entrelacei O nomes Né Ceia Com o senhor Pra dar um efeito Melhor Né Vamos Dar continuidade Camada Biblioteca de foto Vamos Vamos Vim Já No Né A data E o nome Da igreja Qual a gente Já tinha Feito Agora vamos Ir no Logo Da igreja Né Que eu não Troço Pra essa Camada Acabei Esquecendo Né Pra essa Pasta Mas Está Aqui Né Já Preparado Opa Não Está Na pasta Do Ereser Isso Aqui No Nome Né Na Logo Vou Estar Diminuindo Ela Do Tamanho Que eu Já Desejo Por Vou Selecionar Vou Puxar Um Zoom Esse Bem Vindo Vou Tirar Ele Vou Limpar Ele Vou Em Selecionar Pixel No Modo Aqui Eu Vou Colocar O Modo Negativo E Vou Tirar A Seleção De Pixel Da Parte De Cima Em No Izinho Vou No Balde De Tinta Preencher Na Cor Branca Aí Agora Para Dar Um Toque Melhor Para Não Ficar Somente Desta Maneira Vou Selecionar Esta Mais Camada De Fotos Biblioteca De Fotos Vou Vim Aqui Nos Meus Downloads E Vou Estar Pegando Um Efeito Plástico Para Eu Estar Colocando Ali Aumento Ele Vem De Cá Ok E E Agora Que Você Faz Nailton Vou Pegar Aqui Ó No Atenuar E Vou Atenuar Ele Da Maneira Que Que Eu Achar Legal Aqui Ó Pronto E Agora Vou Vim Aqui Camada Modo De Mesclagem Vou Colocar Tela E Vou Diminuir A Opacidade Até O Ponto Que Eu Achar Que Ficou Legal Pronto 20 Vou Colocar 20 20 Vou Vim Mais Duplicar Camada Dupliquei A Camada Vou Vim Aqui No Izinho Transformação E Eu Vou Estar Né Virando Ele Do Outro Lado E Aqui Está Feito O Nosso Cartaz Bem Simples E Prático Lembrando Se Você Chegou Até Aqui Gostou Do Vídeo Gostou Desta Aula Dê O Seu Like Compartilha Se Inscreva No Canal A Thaís Alves Que Estaremos Sempre Postando Várias Dicas E Vários Cartazes Simples E Prático Pelo Celular Para Você Aprender Então Obrigado Que Deus Abençoe A Todos